Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para pedir a São Geraldo, que derrote todas as forças do inimigo e toda a sua maldade que usa para nos prejudicar. Que os nossos inimigos sejam derrotados todos os dias, diante da cruz de Jesus. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para pedir a São Geraldo, que derrote todas as forças do inimigo e toda a sua maldade, que usa para nos prejudicar. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para pedir a São Geraldo, que derrote todas as forças do inimigo e toda a sua maldade, que usa para nos prejudicar. Que os nossos inimigos sejam derrotados todos os dias, diante da cruz de Jesus. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para pedir a São Geraldo, que derrote todas as forças do inimigo e toda a sua maldade que usa para nos prejudicar. Que os nossos inimigos sejam derrotados todos os dias, diante da cruz de Jesus. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para pedir a São Geraldo, que derrote todas as forças do inimigo e toda a sua maldade que usa para nos prejudicar. Que os nossos inimigos sejam derrotados todos os dias, diante da cruz de Jesus. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. Ó milagroso São Geraldo, com a cruz de Jesus, que tendes em vossos braços, derrotai todos aqueles que se dizem meus inimigos, que ferem o meu corpo e perturba a minha alma. São Geraldo, com a cruz de Jesus, derrota os meus inimigos. São Geraldo, com a cruz de Jesus, derrota os meus inimigos. São Geraldo, com a cruz de Jesus, derrota os meus inimigos.